Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Micing Monsters Thumps. A gente tá aqui hoje pra continuar aqui ó, vamos até o topo dessa árvore né? Vamos até o topo dessa árvore aqui e é o seguinte galera, vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui que eu descobri né? Olha só, a gente tem aqui os Thumps, todos os Thumps aqui né? Todos do jogo até o momento, não sei se vai ter mais, eu espero que realmente tenha né? Porque ainda é pouco né? E o Thump Versa tem muito Thump já que a gente conhece né? Tem os Prismáticos também, eu acho que eles podiam botar aqui. Já que os únicos Thumps que vão vir desse jogo pro Mice Monsters normal é esses aqui. Esses são os únicos, inclusive... Olha lá ó, são os únicos que vai vir desse jogo para o Mice Monsters tá? Até o momento né? Que eu percebi aqui pelo que eu vi. Aí é o seguinte gente, nessa tela aqui a gente pode selecionar quais Thumps a gente quer que não aparecem na hora das músicas né? Então tipo, eu tirei o Noob e o Furface que eles são os Thumps comuns né? Então eu vou deixar aqui o FWAT, o Butter e o HAUT. E aí é o seguinte, tem alguns Thumps que desbloqueiam com borboletas e outros que desbloqueiam com pontuação né? No caso aqui ó, eu desbloqueei todos esses aqui daqui pra baixo e eu não desbloqueei o Reese's até agora, eu tenho 45 borboletas... É, eu tenho 56 borboletas. E pra desbloquear o Reese's a gente precisa de 45. Só que aí eu tenho 56 borboletas daquela rosinha ali ó, rosinha e azul. A gente precisa de uma verde também pra desbloquear ele. E eu até agora não encontrei nenhuma borboleta dessa verde, tá? Aí subindo aqui pra cima a gente tem uns Thumps especiais, 4 né? Pra ser mais específico. Que é o Browns Noob, o Silver Flip, o Golden Mosh e o Platinum Is It. E aí eu não faço ideia do que que é isso cara. Não faço ideia do que é isso porque a gente tem o Noob. O Noob é esse aqui ó. E aí tá escrito o que aqui? Tá escrito Browns Noob, que seria de bronze. Então é um Noob feito de bronze, será? E aí aqui é um Flip feito de prata, um Mosh feito de ouro e um Is It feito de platina. E platina, gente, é a estrela mais difícil de você conseguir. A gente precisa de 83 estrelas de platina pra pegar o Is It de platina. 83 estrelas de bronze. Caras, vai ser muito difícil. E eu acredito que isso aqui é zerando o jogo mesmo, hein? É zerando todas as fases, fazendo, tipo, pegando todos os bronzes. Caraca, mano. Vai ser difícil, hein? Pegar aqueles últimos quatro. E aí vai ser legal se aqueles últimos quatro tampes, né? Especiais aí, exclusivos, forem com mais monsters também. Aí vai ser legal, né? Imagina você expor esses tampes aí pros seus amigos. Vamos lá, gente. Eu tô tendo algumas dificuldades aqui, né? Porque em jogo de ritmo, cara... Jogo de ritmo pra mim... É difícil, hein? Ó. A primeira fase é só um tamp, né? Então tá de boa. Pegamos mais uma prata. Ok. Pegamos um ouro. Eu espero pegar platina. Peguei platina também. E a gente pega cinco borboletas. E agora vai vir mais um. Dois. Um. Um. Dois. Um. Um. Dois. Aí vem outro. Aí vem outro e me ferra. É isso. Tá sendo assim, gente. Mas aí depois que você pega o ritmo... Você nem... Se perde mais. Ô, borboleta verde. Eu peguei. Meu Deus. Até me desconcentrou, cara. A borboleta verde. A gente vai desbloquear o novo tamp. É. 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 Vamos lá. É. É. Ou. É. É. Ou. É. É. Ou. Meu Deus. Três. Aí você tá me zoando. Ai, que dor. Não, cara. Três não. Três me ferrou completo aqui, cara. Do nada. É. Eu sei que vai vir... Vai vir até quatro, né? Vem até quatro tamp. Mas nada que seja... Impossível, né, gente? Todas as fases são possíveis aí. Aí. Oba. Oba. Essa fase aqui... Essa fase não dá, gente. O que se eu sair batendo assim? Uma hora vai. Não vai. Calma. Meu Deus. Deixa eu pegar mais borboleta. Caraca. Meu Deus. Foi horroroso. Nossa. Essa última aí foi a pior. Olha lá. Caraca, mano. Essa última foi muito difícil. Mas pegamos aí mais 25 borboleta e ainda mais duas verde. E a gente bloqueou o Rissis. Que é um dos... Dos tamps raros, né? É isso. Agora a gente tem o raro. Será que a gente pega um raro de graça, né? Monsters? Não, né? Como eu esperava. Não pega mesmo, ó. Vamos lá com mais Monsters agora pra gente ver esses trajes de novo. E eu quero comprar alguns. A minha coleção de tamps. Ah, o Tampalooza. Tampalooza. Que delícia. Vamos nessa. Ó, vamos nessa aqui. Tem um Tamp normal, né? Eu acho que eu vou usar... Eu vou usar esse Tamp que tá com roupinha. Pra eventualmente, né? Transformar num Tamp desses que a gente precisa mesmo, né? Que é os limitados, né? Esse Tamp com roupinha. Essa roupinha aí é praticamente de graça, né? A gente só vem aqui comprar, não é? É, ó. A gente compra quando a gente quiser. Então, essa... Esse traje aí, ó. De teste. A gente pode tirar e colocar um traje que realmente é limitado. Que é ou o Kau e Gui. E o Gui é o bebê. Que da hora. Trouxeram o bebê pra cá. É o monstro bebendo mais Monsters. Olha aí, ó. Mais um monstro bebendo mais Monsters além dos Celestiais, né? Porque o Gui é um monstro bebê. Vamos comprar aqui Tamp e Mosh. Comprar Tamp e Mosh. Tá aí. Tamp e Mosh. E a gente pode comprar no lugar desses aqui. Seriam os originais. O Kau e Gui. Olha só o bebê. O Baby Boy. E a gente vai fazer a nossa coleção de tampos aqui, tá, gente? Eu vou, inclusive... Me arrependi de ter comprado, gente. Porque eu vou tentar fazer agora aqui. E eu tô com medo de... Vamos ativar um Ubicaixa aqui do nada. Só assim, bem... Do nada, do nada. Num vídeo mó nada a ver. A gente ativa uma Ubicaixa assim. E é isso, né, gente? Ui! Que é isso? Espera um minuto. Espera um minuto, George. Você... 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 Você vê isso? Pera lá, a gente tem... A gente tem mais dois tampos de graça. É o que eles deu no correio? Cardaca! Vamos encher de tamp. Obrigado. Tamp de graça aí, ainda que não precisa pagar. Pô, eu achei que eu ia ter que fazer aqui os tamps. Até comprei a... Nossa, mas tudo bem. A gente usa pra fazer, né? 11,37. O que é isso, cara? Veio tamp raro? É DJ? DJ, né? Eu não lembro o que acontece quando a gente compra direto daqui. Eu vou comprar o Buu e o Ryukyus. Eita! Comprar o ovo. Eu quero comprar só... Eu cliquei sem querer. Então... Eita! Qu Toxva. Eita! 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 Oi gente já é vídeo demais para mim já era como que eu vou gravar cara sem diamante mano foi quinhentos diamante de uma vez a cara é bom Oi Oi é por raro ainda eu perdi o meu raro ainda não é que que é isso a gente olha eu encerrando por aqui a compra aqui é a minha bombinha já